Fala aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aí de Vem Comigo para a Europa, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou o Rodrigo. O último vídeo agora, eu fiz uma coisa bem misturada. Na verdade, eu tenho outros dois vídeos anteriores falando sobre o mercado, sobre o preço de carne aqui em Portugal. Nesse vídeo, o que acontece? Eu gravei primeiro no supermercado Lidl, depois eu gravei no continente e eu gravei na Vortem também. Ou seja, tem preço de televisão, tem preço de frigorífico, que no caso seria geladeira, de telemóvel, que no caso é celular. Eu peguei o preço básico hoje atual, bem atualizado, do arroz, do feijão, do macarrão, do óleo, do azeite, da azeitona, do camarão, enfim. Eu selecionei algumas coisas, é um vídeo que não ficou muito longo, mas bem objetivo. Qualquer dúvida que você tiver, deixe nos comentários. Eu vou ter o maior prazer de estar passando pra vocês aí as melhores informações de uma forma muito mais fácil, mais rápida e mais prática. Beleza? Se inscreve no canal, deixa o seu like, me ajuda a divulgar esse vídeo. Eu quero poder estar ajudando, orientando outras pessoas também que, como eu, sentiam o desejo de sair do Brasil em busca de uma oportunidade melhor, em busca de uma qualidade de vida melhor, em busca de uma segurança pra família. Eu não vou dizer pra você sair do Brasil pra ficar rico, sabe? Chegou na Europa, as pessoas pensam que todo mundo que vive na Europa tá rico. Não, você tá muito enganado. Aqui não é um país pra se criar ou pra se ter riqueza. Há possibilidade? É claro, se tornar uma pessoa bem-sucedida, você pode se tornar em qualquer lugar. Não é do dia pra noite, você vai ter que se dedicar bastante, trabalhar muito. Principalmente chegando aqui em Portugal. A prioridade, a sua prioridade aqui em Portugal, antes de qualquer coisa, é buscar os seus documentos. Não está ilegal, fora de estado, mas está legal ser alguém, ter os seus documentos, seu título de residência e depois de um tempo ter aí o seu BI, o seu cartão cidadão, as oportunidades surgirão, serão maiores do que hoje. Um grande abraço, tá ok? Curte esse vídeo, compartilha, deixa o seu like, coloca os comentários aí, deixa o seu joinha. Valeu, muito obrigado. Até o próximo vídeo. E aí 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 E aí